E quem animou essa noite gelada de segunda-feira foi a banda Jair Super Cap Show. Realmente é super não só no nome, mas tem um equipamento de primeiro mundo e uma equipe fantástica. Aqui da cidade vizinha de Jacarezinho, diretamente para a 44ª FAP de Ourinhos, com vocês, Jair Super Cap Show. Jair, fala um pouco da sua carreira pra gente. Olha, é uma história longa. É quase 30 anos e é uma história bem legal porque ela é feita à base da minha família. Minha família, meus irmãos, meus filhos, sobrinhos. E é uma carreira com muita humildade, com muita simplicidade e com um respeito muito grande pelo público. E por tudo isso que a gente vem fazendo já há quase 30 anos. E qual a sua perspectiva para esse show de hoje, mais uma vez aqui na 44ª FAP? Olha, é uma responsabilidade muito grande. Eu comentava isso hoje para uma emissora de rádio e também para um jornal, visto porque não é apostar na presença aqui do Sr. Brigadeiro. Eu comentava que ainda... Olha, que bom essa pergunta. Hoje eu falei com o Cássio Leite, que é o diretor artístico da Festa do Peão de Barretos, entendeu? E esses artistas que estão aqui de graça em Ourinhos, é pago para assistir em Barretos. E eu comentei isso com o Cássio Leite hoje pelo telefone, o diretor artístico da Festa do Peão de Barretos. E você vê que coisa incrível. A programação da Festa de Peão de Barretos esse ano, pelo menos 70% dos artistas que estão em Ourinhos de graça, vai ter que pagar para se ver em Barretos. Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar em um evento como esse, com tanta gente importante da mídia, com tanta gente famosa. E a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Porque nesse palco está pisando as produções da atualidade no Brasil, os artistas da atualidade. Se você não vir e não mostrar alguma coisa, passa o vexame, né? Então, tem que estar bom. Para fechar, deixa um recadinho para todos os seus fãs e as pessoas que acompanham o seu trabalho. Olha, quero agradecer muito pessoalmente aqui o seu brigadeiro, que é uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho. Não é de hoje. Há muitos e muitos anos ele acredita no meu trabalho, acredita na minha família, na nossa honestidade profissional, a esse público imenso da região que sempre prestigia a gente. E agradecer a toda a equipe que está aí. Muito obrigado. Joga as duas mãos pra cima e vem comigo. Vão! 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 Vai galera coração, solte a voz, pode não pôr a mão. Vai galera coração, que é esse sim pra ele ouçam. A igreja é o nome de todo mundo, a igreja é o nome de todo mundo. Ninguém vai ficar parado, a música é no ar. O clima é o nome de todo mundo. 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 Rebolecha, ribca, 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 ribca Rebolecha, ribca, ribca, ribca! Elimita e o menino não ficam de fã, porque vai começar o pangadão Se minuscoso demais, compares a pregunção desde atrás Na cabeça que vai começar Revolezão, cham,birdsão Revolezão, cham,슬os Revolezão, cham, Eachão Revolezão, Texão Revolezão, comprehension Revolezão, bom, bom Revolezão, bom, bom Revolezão, bom, bom Se você quiser fica melhor Se você quiser fica melhor Na cabeça que vai começar O Revolução O Revolução E vai no Revolução O Revolução Eu quero que saia do chão Revolução Ao Revolução É proรtuvo Trauma 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 Sou Caval Sou obvio Sou guerreira Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, quero mais o que? Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro, quero praia e sol Quero navegar, quero mais alegria, quero vir de amor As meninas, as milhares reais, eu quero a Bahia, pessoa da Bahia Joga em cima, porque eu sou brasileiro, eu sou do meu lugar Eu sou do mundo inteiro, eu sou do meu lugar Joga em cima, porque eu sou brasileiro, eu sou do meu lugar Eu sou do mundo inteiro, eu sou do meu lugar Sou praeiro, sou guerreiro, eu sou preto, quero mais de Deus Sou praeiro, sou guerreiro, eu sou preto, quero mais de Deus Chá, dá lugar, caleava, chá, dá lugar, yeah Chá, dá lugar, caleava, chá, dá lugar, caleava